Hoje vamos para a região norte do país. O nosso destino é Rio Branco, capital do Acre. O município com 370 mil habitantes tem como principais atividades produtivas a pecuária de corte, a piscicultura e a produção de milho. As condições climáticas e de solo favorecem para que a região tenha uma das melhores pastagens naturais do país. E para falar um pouco sobre este cenário, eu converso por telefone agora com o presidente do Sindicato Rural, Antônio Hessel. Bom dia, seu Antônio. Bom dia, bom dia. Bom dia. Conta para a gente aí um pouquinho do potencial aí de Rio Branco, a capital do Acre. A gente está com muita produção na área de plantação de milho e também nessa informação agora de uma corrida para a criação de peixes também. E fazendo também a conexão entre plantio de milho e também reforma de passagens. Bacana. Conta para a gente o trabalho. É bom essa questão da piscicultura, estamos aí na semana do pescado, é importante esse estímulo. Como é que é o trabalho do sindicato aí que vocês prestam aos produtores? A gente tem feito um trabalho de divulgação nessa área de peixes e temos também um complexo aqui também que nos ajuda muito, um complexo muito grande de peixes, que é o peixe da Amazônia. Ela tem um trabalho de alevinagem, produção de ração, distribuição desses alevinos. E também ela faz a distribuição desses peixes produzidos aqui no Acre para supermercados importantes, como o pão de açúcar. Inclusive esses peixes nossos estão sendo servidos aí na mesa dos atletas olímpicos. Olha só que bacana. E a logística para vocês, a estrutura de logística, como é que está? Nós temos umas áreas, as artérias principais aqui asfaltadas e a distribuição de ramais até bem conservadas, lógico que muitas em áreas de terra ainda, mas com condições de transporte quase que, digamos assim, razoáveis, bem razoáveis. Ok, eu agradeço então a participação do presidente do Sindicato Rural de Rio Branco no Acre, Antônio Hessel. Muito obrigado, tenha um bom dia. Um bom dia, bom dia também a vocês. Tchau, tchau.